Pessoal, já tamo aqui na pá carregadeira, ligar o asinho condicionado dela aqui agora Ah meu filho, acende aí, aí, pronto Já tamo aqui na bruta Beleza, saidampo tá ligado, é o que eu preciso, vamos ali carregar o caminhão com essa bruta aqui agora Já abandoremo aqui a transentona Onde tem muita máquina e pouca gente, é isso aí que acontece É um troca-troca de máquina do cabrunco Eu não reclamo de nada não, carregado aquela hora me ligou ali e pediu pra trocar de equipamento Oxe meu Deus do céu, é na hora Entendeu? Porque quem reclama demais, acaba o que? Tomando uma esfrega, perdendo o trabalho Rapaz, mandou Meu, o preço da hora não muda Olha o chefão aí, esse aí é o chefão Nós tava... Ele tava arrumando um portão ali Aí... Ele passou, eu passei por ele Aí ele... Ele tava amarrando uns arames na cerquinha que segura o portão Aí eu falei com ele que na hora que ele terminasse eu ia vir enxergar o portão Aí caiu na risada É aí Tem que zoar esses caras Porque aí quando eles pegam a gente, menino Eles pegam pra arregaçar Vamos aqui Agora tem que ensinar o Span agora Posicionar a merda do caminhão pra mim Porque agora eu já tô com outro equipamento, né? Ó A madeira A sua madeira Tira pra me passar Essa aí Pra já Vem Pode deixar Pode deixar Por ali, pode deixar Vai, vai, vai na frente Vai, vai Agora lascou Embolou todo mundo aqui Ninguém sabe pra onde vai Aí, pessoal Vamos usar aqui agora o sistema de side-dump Não tem jeito Não tem espaço, tá vendo? A vantagem do side-dump é isso aí, ó É só essa aqui, ó Não tem espaço pra manobrar a loura A pra carregadeira O que que nós faz? Trabalho de lado com ela aqui, ó Igual a caranguejo Entende? Olha aí, ó É isso aí, ó Entendeu? Tá meio imprensado pra caramba Mesmo que eu tô trabalhando de lado aqui Esse monte de madeira aqui Tá osso Ah, meu Deus do céu Deixa esse caminhão quieto, pelo amor de Deus Fica quieto Parada aí Tá mexendo A gente vai acabar batendo na gente Um no outro, não tem? Acabar batendo um no outro Então deixa ele quietinho, né? Esse lavanque é muito longe, ó Nossa É ruim, atrapalha Né? É eterno A gente vai continuar E aí E aí Olha, é longe demais pra gente pegar com a minha mão Mas não vamos dando jeito, não dá nada Não dá nada É bom de ter um equipamento com equipamento certo Na hora certa é bom, né? Na hora certa que precisa, o side-dump já entrou em ação Já me auxiliou pra caramba, né? Por causa do espaço Depois vocês deixem um comentário aí, pessoal Pra ver se vocês, alguém aí já trabalhou com esse tipo de equipamento Com certeza a galera que trabalha no túnel Aí no Brasil aí Com certeza já tem intimidade com esse tipo de equipamento De concha side-dump Entendeu? Outras regiões eu não sei Se tem utilidade no Brasil Pra esse tipo de concha Mas deixa aí O que vocês acharam? Se achou legal? Se o jeito de trabalhar? Se acha que seria bom Trabalhar com isso? Eu gosto Eu gosto Porque me ajuda, não tem? E tudo que me ajuda a fazer um serviço mais rápido Eu gosto Se vocês já tinham visto Aô, meu amigo Claudio Lusa Rapaz, esqueci o nome do outro agora, rapaz Acho que é Thiago Acho que é Thiago mesmo Thiago Máquinas Se não for isso, me perdoa, meu amigo Os caras que botam quente aí Nas pá carregadeira aí Entendeu? Tem uns canal Uns baguados Uns canal aí no No YouTube aí Entendeu? Vale a pena, pessoal Vocês dão uma conferida aí Nesse material pra De pá carregadeira aí Os caras Domina aí Entendeu? Os caras são brutos Bruto, brutos, brutos, brutos Mas vamos aqui enganando Esse povo de U-H aqui Falando que nós trabalha também Vamos acelerando esse trem Fazendo raiva nesse povo Dizendo que nós trabalha com máquina Mas na boa Mas é enganando, né? E assistindo esses canalzão Igual eu falei com vocês Desses caras aí E pegando a senha com eles Porque os homens são brutos Agora eu já vou pedir ele Pra vir mais pra perto É a hora que eu pedir pra ele parar Aí agora eu já vou Pedir pra ele vir mais pra cá Aí já não me vê A marca não tem buzina Vem pra fé, muchacho Não adianta não O cara quando tá aprendendo Nem os... Não adianta Você pode... Tem que falar Olhando dentro do olho dele Porque senão ele não... Como eu falei Pra ele ficar parado aqui Aí ó Aí eu fiz sinal pra ele agora Agora ele já vai pra lá O cara quando tá começando Como você fala um trem com ele Você pode dar sinal pra ele Que ele não vai mover A não ser que o cara Já é um cara mais... Mais entendido Entendeu? Aí ele vai pra frente Com o equipamento Mas aqui é... Vim ali, falei com ele agora Já tá dominado Aí já vai vir pra frente Com o caminhão Me ajuda, né? Vem, meu filho Com o caminhão Pega o caminhão pra trás Oh, meu Deus Esse eu expondo Faz raiva, gente Esse, muchacho É difícil Vai ser porque eu voltei aqui E fiz sinal pra ele, hein Aí faz raiva, hein Ó, homenzinho difícil, gente Tá bom Eu vou botar mais Tá, tá bom Temoso Esse homenzinho é difícil, rapaz Não Dizem que tá cheio o caminhão Por isso que ele não foi pra trás Ai, meu Deus do céu É, tem que ir Se não, você chora Ai, papai Mas é assim mesmo Vamos que vamos Pra quem não Nunca tinha trabalhado com máquina E ele tá Ele tá Bem demais Ele tá Desenvolveu bem demais Só que Isso aí é o estilo deles, pessoal Isso aí é o estilo deles Entendeu? Você Pra lidar tem que tá Tudo bem conversado Bem explicadinho Entendeu? Isso aí é o estilo deles Trabalhar Você mandou ele parar lá Não pode gritar Morrer de falar Ele não sai de lá, não Tem que ir lá falar Mesmo eu indo lá Ainda ele não saiu Porque eu vou dizer Que o caminhão tava cheio É isso mesmo Fazer o quê? É o jeito Cada um tem um jeito Mas O que me faz gostar muito dele Entendeu? É A humildade que ele tem Entendeu? O jeito brincalhão O jeito humilde Isso me faz gostar muito dele Isso me 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 incentivou A Não ensinar Quem ensina é professor Eu não sou professor de nada Entendeu? Eu simplesmente Passei algumas dicas pra ele Quando ele tem dúvida Dificuldade Ele vem cá e conversa comigo Entendeu? Então eu não sou professor de nada Não pra que eu vou Falar que eu tô ensinando alguém, né? Então A gente vai compartilhando Um pouquinho do que sabe, né? Mas isso aí que me fez Que ele me ganhou Foi na simplicidade Então Isso aí eu gostei muito Do jeito dele Passar por cá? Ok Por aqui? Ok Deixa eu ligar pra ele aqui Pra ele vir por baixo Já mudou O ritmo do serviço Não sei como é que nós vamos botar Pra carregar ali Deixa eu perguntar Ele que vai Deixa eu parar aqui Ó Jaime Eu acho que você vai vir pelo outro lado Pera aí Deixa eu perguntar o Manny aqui Pera aí Pera aí um pouquinho Pera aí Vou perguntar o Manny Eu acho que você vai voltar pelo outro lado Pera aí Ô Manny O que é que ele vem de ré por aqui? Não, tô Eu tenho o máximo de pontos Ok Ô Jaime Você vai vir por baixo Não tem aqui aonde Aonde nós mexeu no Merol Olha onde nós botou os pipe Olha onde nós botou os pipe Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aqui Você vai descarregar Dampar aí E vai vir de ré com ele Até aqui Eu vou te carregar o cê ali embaixo Sim Você vem vazio Vazio Dampa aí Deixa o material aí Vem vazio De ré Até chegar aqui De reverso Vem de reverso Bota a arena aí Aonde você botou a outra Aham Bota aí E vem de reverso com ele Até chegar cá Tá ok então Falou Ok Eu falei com ele Vai vir de ré até ali Eu carrego ele ali Ok Os spawns Tá com as forclives Colocando madeira ali Aí vai Eles tão botando madeira lá Cinco meninos Tirar ele vai Dampar Beleza pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Porque mudou O serviço aqui agora E aí eu vou me dar um Um arrocho Nesse trem aqui Beleza Um pouquinho Tá pra carregadeiro Pra vocês aí Que a coxinha sai dump E vamos que vamos né O dia hoje Tá meio corrido Mas Fazer o que É isso mesmo que tem pra fazer Então vamos correr atrás A hora do cafezinho Dos mutiates ali Deixa eu Só dar uma juntada Nesse material ali pra baixo Tem mais um encarregado Ver se eu consigo Filmar um pouquinho Pra vocês mais aqui Pessoal que trabalha Com pra carregadeira aí No Nosso lindo e belo Brasil Vai perdoando nós aí Por não Não fazer um serviço De De qualidade Tá bom A gente Não sabe muita coisa Então Vai perdoando Se a gente der alguma Navaiada aí Beleza Deu alguma Navaiada aí E vocês Não vai xingar nós não Deixa eu manobrar Já vou pegar um aqui Já vou descer Vezo eu manobrar Eu já pego um E já desço logo Eu vou me manobrar Mas eu já vou pegar uma De concha cheia Já vou Pra não perder viagem Agora já manobra Já volto com ela Já na posição que ele quer Eu vou falar a verdade Pra vocês As valas Tá abertas aqui Isso Pra desbarrancar Pra dentro Agora Cair terra Dentro das valas Vai ser dois palitos Tem tudo moiado Isso aí É a eletricidade Pessoal E o gás Que tá passando Aqui dentro Aí você vê Como é que é bem feito Aqui a questão Do 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 serviço Dá muito certo Esse trem aqui não Tá moiado pra caramba Um dono ali já Tem um degrau ali Pode ser que ela vai Vamos ver o que vai dar Aí ó As linhas de eletricidade De gás Nessa Essa telinha ali É pra caso o cara For trabalhar Com a máquina Cavando E quando ele acha Ela já sabe Que pra baixo Tá o gás E a eletricidade Aí o cara Tem que ficar boneco Se já tiver ligado Aí é perigoso demais Perigoso demais Eu não gosto De mexer Que esse serviço não Fala a verdade Eu não gosto É muito perigoso A gente trabalha Porque Precisa né Mas Eu evito o máximo Que eu posso De Deixa ele vai vir Que ele vai Aí De A máquina não tem buzina também Puta merda bicho Eu tenho uma rápida Trabalho em máquina Sem buzina Você quer Chamar a atenção do cara Você quer dar um alerta A porca aí A máquina não tem buzina Eu ia perguntar ele Se eu jogava ali E ia pular de dentro Mas com certeza Ele não falou nada Porque ele quer Que pular de baixo Aqui mesmo Aqui a gente tem que Trabalhar adivinhando O que o cara quer Vamos ver se ela vai Vai entrar ali ou não Essa laminha ainda vai segurar Essa bichinha Agora que ela tá pesada Na frente Mas meu medo É de pegar Uma quina de perna Dessa aí E cortar o pneu Agora que a Que a escavadeira Fazia a diferença Pegava ali Jogava direto pra dentro Já que era pra jogar Pra cá Mas tá bom Pessoal É isso aí Aqui ó O próximo building Vai ser aqui Nós vamos fazer uma rampa Pra dentro Descendo lá Pra os caminhões Entra lá Lá embaixo Tirar todo esse material Vamos baixar esse material Aqui Nada nada E uns 10 metros de fundura Pra baixo Tá bom pessoal Então quando tiver aí Vai dar um Servição bacana Entendeu Vai dar um serviço Um bacana A rampa sendo feita Os caminhões Descerem lá embaixo Entendeu Então Vamos ver aí Quando vai ser É esse serviço aí Que nós tô esperando O inspetor Vim liberar Pra nós Pra nós Começar a trabalhar Entendeu Vai só Máquina fraca Tá fraca demais Ó Eu falei com o tchate Pra vir de ré Reversa Vim de ré Na língua deles Falei com ele Vem de réverso Agora O que que ele tá fazendo de frente Não O cara quando tá aprendendo Ele Ele passa a pia demais Não passa Meu Deus do céu Sofre demais Aí quando eu pego a manha Também brinca com esse trem Brinca 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 Deixa eu jogar um pouquinho Dessa terra aqui Mesmo que não vai Resolver muita coisa não Mas Já vai ficar melhor Pra mim Então beleza pessoal Já falei que eu ia desligar E vou desligar Vou desligar E nunca desligo Agora Agora vai mesmo Com Deus aí Fui de bom